A população do município de Viena, propriamente da zona do Capalanga, beneficia de vários serviços sociais no âmbito de um projeto filantrópico. Quando houver algum outro problema na comunidade, ele comunica. E esse projeto é um projeto muito mais amplo do que isso, caso a gente tenha apoio. A gente ensinaria a população a ter galinhas, para poder ter ovo todos os dias para a sua alimentação, a ter três árvores no mínimo. Inaugurado aos 4 de abril de 2008, o Centro Social, denominado Casa de Caminho, faz parte da ONGSEAK, que é uma instituição de caráter filantrópico e filosófico. Dispõe de serviços comunitários nas áreas da saúde, formação académica, formação profissional e o projeto de educação para a cidadania democrática. O centro precisa de ajuda para dar sequência aos trabalhos ora desempenhados, segundo o diretor do centro, Trajano Nacova. Esta instituição fez-nos parar porque nós precisávamos, porque os nossos tetos e em toda a parte entrava água e era necessário refazer uma série de coisas. Ok, paramos para isso, mas não conseguimos abrir e no tempo integral, que estava combinado, muito pior ainda. De acordo com o mesmo responsável, a área da saúde é a de maior atuação, sendo que até a presente data já atenderam mais de um milhão de pacientes e realizaram mais de 13 mil partos. Nesses 13 anos nós consultamos mais de 2 milhões de indivíduos, tivemos mais de 13 mil partos, entre eles 4 partos gêmeos e muitos, 3 gêmeos, perdão, e muitos gêmeos. Então, para nós foi um saldo positivo. Atualmente, com uma boa parte dos serviços paralisados por questões financeiras, é isto que surge uma luz ao fundo do túnel. A Câmara de Comércio Angola-Turquia esteve a radiografar o centro e predispõe-se a encontrar parceiros para financiarem os projetos, como confirma o seu presidente, Fernando Filó. Nessa vertente, nós vamos trabalhar com os nossos associados, quer elas locais, como na Turquia, e começarmos a ver o apoio no âmbito social. Exatamente, estamos a falar do setor da saúde. Por seu turno, o diretor para o intercâmbio da Câmara de Comércio Angola-Turquia é de opinião que este projeto não deve morrer, porquanto é extremamente útil para a população daquela circunscrição, e não só. A Câmara de Comércio e Indústria, no âmbito da sua responsabilidade social, identificou a Casa de Caminho como um projeto de prioridade, porque nós temos, de facto, contactos com alguns investidores turcos que estão interessados em financiar projetos sociais e a Casa de Caminho, por causa mesmo do seu objeto e dos serviços que eles prestam de forma gratuita para esta comunidade. Então, Sua Excelência, o Presidente da Câmara decidiu que fizéssemos esta visita de constatação. Centro Filantrópico Casa de Caminho em Viana proporciona de forma gratuita à população do Capalanga serviços de educação, saúde, formação profissional e projeto de educação para a cidadania democrática. Há oito anos que somos TV Belas, feita com amor para a sua casa.